Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquel, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vim te ensinar a remover o fundo de fotos e imagens sem ter que baixar nenhum programa ou aplicativo. E isso pode ser feito no seu PC, no seu notebook e também no seu celular. Às vezes queremos remover o fundo de alguma foto para fazer uma capa, uma thumbnail, alguma arte ou uma montagem para o YouTube, para o Instagram, Facebook ou qualquer outra página. E muitas vezes ao fazer isso perdemos a qualidade dessa foto. Portanto vou te mostrar um site online e gratuito que remove fundos sem perder a qualidade da sua foto. Então vamos lá! Mas antes eu já te peço para você deixar seu like e se inscrever no canal porque eu estou toda semana trazendo vídeos novos aqui para você. Então vocês vão vir aqui no Google e aqui na barra de pesquisa vocês vão digitar Remove BG. Assim que digitar é essa primeira aqui. Remove BG, remova fundos de imagens. Clicando aqui você já vai entrar aqui no site deles e aqui é simples. Se você tem a imagem é só você arrastar para cá ou então você vem aqui em Faça Upload. Clicando aqui vai abrir aqui os seus arquivos. Você escolhe a pasta onde está a foto ou a imagem que você quer remover o fundo. Clique nela e abrir. Pronto! Quando ficar esses quadradinhos aqui no fundo quer dizer que já foi removido. E é assim que vai ficar. É só vir em Fazer Download. E já vai vir aqui ó fazendo o download e já vai lá para os seus arquivos. Se você quiser remover mais, é só vir aqui para cima e continua. Vou pegar essa outra aqui. E olha aqui o antes. E aqui já removeu. É só vir em Download. E o bom é que também pode ser feito pelo celular. É só vocês irem lá no Google, digitar Remove BG. Vai abrir esta mesma página. E quando vocês clicarem aqui para fazer o upload, vai abrir a sua galeria. É só você escolher a foto e ela vai vir para cá também e já vai remover. E assim que remover, ela vai voltar lá para a sua galeria. Vamos ver como é que ficou aqui. E olha só o antes e o depois. Veja que não perdeu a qualidade. Continua a mesma. E isso é muito bom. Não é qualquer site que consegue essa qualidade. Agora é só você usar aí a sua criatividade para fazer a sua arte, a sua montagem. E é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Tchau!